Quanto custa manter o Jetta? Ralo de motoboy, tiro 2 a 3k por mês, consigo manter o Jetta ou o SI? É fácil fazer o seguro e a transferência do Jetta? Calma, 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 antes de começar o vídeo, vai, segue todos os patrocinadores e comenta lá embaixo o que você vai fazer se você ganhar o carro. Você vende, você fica com o carro, você usa o carro e depois vende e o que você mudaria nele, fechou? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, cara que minha cadeira de roda quase virou. Esse é o tal do mula. Rapaziada, ontem, quer dizer, antes de ontem, saiu o vídeo com a data do sorteio do nosso Jetta TSI, que já tá muito perto, coisa de uma semana, então corre lá pra assistir, vai nesse estrague que tá aparecendo, o primeiro link na descrição, sorteio Jetta TSI, você pode concorrer a um carro de graça. Ontem a gente gravou um vídeo onde a gente tirou todas as dúvidas do sorteio, da questão da entrega do carro, do que o carro tem, do que vai junto, dos custos, de patrocinador, porque fala 73, mas tem 72, vocês vão entender tudo no último vídeo, só você ir aqui no canal, no último vídeo que tem lá, tá bom? E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as perguntas que tiveram sobre o carro, a gente jogou as perguntas lá no Instagram do sorteio e vocês mandaram perguntas sobre o carro. Então, como este mendigo maravilhoso aqui não entende nada de carro, ele vai fazer as perguntas e eu vou responder. Então, bora lá. Li... é... como é que é o nome do cara? Ah, nunca nem vi, hein? O cara não sabe ler, velho. Lipe Underline Rezeus. E aí, quando vai ser e como vai ser depois que acabar o sorteio? Já foi? Meu Deus do céu, velho. Calma, cara. Fala com o negócio do carro aí. Atenção, eu vou fazer a pergunta. Ele é muito burro, velho. Cala a boca, galera, se liga. Ó, Rafael Underline Sengchu perguntou... Não, esse é outro pergunta. Puta que pariu, tá aí, eu vou ler. Você não vai fazer mais nada. Sai, sai. Eu respondo. Desgraça, dá essa porra aqui. Everson Underline Vasco. Vasco rebaixado. Perguntou, quantos cavalos de potência tem o seu Jetta? Bom, vamos lá. O Jetta, ele tem... Depende muito do... Depende... Cavalo no volante. É, a sua mãe é cavada. Nossa, velho. Enfim, o estágio 2 do Jetta são 280... Mãe, eu vou mostrar esse vídeo pra você. 280 cavalos é o estágio 2 do Jetta. Só que já teve dinamômetro que deu 260. E eu confio sempre no que dá menos. Então, eu falo que tem 260, mas todo Jetta estágio 2 tem 280. O meu, como ainda tem remap de câmbio e algumas outras coisinhas, deu 42 kg de torque. É bem legal. De motor, quando eu passei no que deu 260 de motor, de roda deu 240 cavalos, se não me engano. Sabe a minha herança? Mainai... Como é que é? Mainamimi 1000. Sei lá, mano. Errou! Qual é o ano do Jettão? Jetta TSI 2011 Highline. E essa versão em específico, que foi a que eu quis, é a versão mais completa de todos. Que tem até banco eletrônico. Você consegue ir pra frente, pra trás, descer, voltar. Tem até ajuste de lombar eletronicamente. Ele é bem frescurento. Nossa, é a sua cara. Teto solar, esse cara é a 4. Nossa, é um nome complicado que vocês têm no Instagram, hein? My name is Gabriel. Nossa, muito bom. Quanto custa manter o Jetta? É, rapaziada, o Jetta é um sedã... Não sei se ele entra na categoria premium, eu acho que sim. Mas é um sedã, tipo, top, né? Quando ele foi lançado, ele era caro. E as peças continuam sendo caras até hoje. Então, é um carro bem caro de se manter nessa questão. De gasolina, é muito relativo ao que você anda ou quando você acelera. Eu consigo fazer, quando eu tô de boa, 10 km por litro na cidade. Agora, já teve época que eu fiz 6, 7. Que aí vai ar-condicionado, muito trânsito. Deu uma aceleradinha a mais, então fica um pouco mais caro. Bomba d'água desse carro, você vai gastar em torno de 2, 3 pau quando queimar. Bobina, que queima, mas eu já coloquei a melhor que tem. Foi mil reais. Seguro do carro, por 3 pau. IPVA, 2 pau e 600, se não me engano. A legalização do carro, deu 1 pau e 600, que eu legalizei tudo. Então, quando você quer fazer tudo direito, sai um pouquinho mais caro. Mas depois que você fez também, é só alegria. Mais uma pergunta aqui, ó. www.lian, o carro está em dia, tanto na... www.william. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Deus, filho da puta, não sabe ler. Essa desgraça. Essa desgraça, não sabe ler. Eu estou com sono. Retardado. Cala a boca. www.william, o carro está em dia, tanto na parte de Manu e Doc. Sim, rapaziada. Tem algumas multas, né? Porque quem gosta de ir no México, acaba levando algumas multas. Mas eu já pedi para o menino da consultoria que fala? Não sei. O despachante, não sei como é que fala. Tem um nome certo disso. Que é o Monegata, o cara que faz tudo para a gente. Ele já vai alinhar tudo para a gente antes de entregar o carro. A gente já vai pagar tudo de uma vez junto para ter certeza. Porque às vezes eu falo, ah, já vai sair o sorteio do carro daqui a uma semana? Então, deixa eu já pagar. Aí eu pago. E aí chega uma multa que eu levei e não sabia. E aí na hora da transferência vai dar dor de cabeça. Então eu vou esperar chegar na hora de transferir para o cara. E aí eu me preocupo com isso. E de manutenção está 100% do carro. Óleo, filtro, sei lá, né? Não tem peça para trocar. Eu troquei a bomba d'água que tinha queimado de novo. Eu troquei, coloquei uma nova. Não entreguei o carro zoado. A roda tinha uns trinquinhos de pegar buraquinho aqui em São Paulo, normal. Eu arrumei também, não entreguei zoado. O pneu tinha um desgastado. Eu troquei os dois traseiros por pneu da mesma medida. Bom também. Fiz todas as manutenções que precisava deixar o carro bom. Inclusive até tinha... Cadê aquela caixa? Pega aquela caixa lá. O que acontece, rapaziada? Tem um barbeiro que dirige o meu carro. Eu não vou falar quem é. Acabou de derrubar, não? Ele dando ré, deu uma pegadinha numa pilastra, bem de pontinha. E acabou trincando a parte de baixo daqui. Bateu. Nessa, não. Acabou trincando a parte de baixo da lanterna traseira do Jetta. Não sei se pode dar pra ver aqui embaixo. Foi um acidente. E aí, o que a gente fez? Eu poderia ou entregar assim, ou só mandar pintar, esconder aquilo ali. Mas, rapaziada, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou um pessoal com caráter. Então, a gente foi trazer acessórios, comprou uma lanterna nova. Levamos, inclusive hoje, na Maga Off. E eles pintaram tudo. Então, todas as... Porque a minha lanterna é pintada. Vocês estão vendo aí. A minha lanterna é pintada. Então, o que a gente fez? Repintou todas pra deixar todas iguais. Até pela parte de verniz e tal. E deixar tudo zeradinho. Então, tudo que tem do carro que eu sei que precisa ser feito, a gente fez. Fechou? Pode ficar tranquilo. Essa aqui, rapaziada, eu que vou ler aqui, que foi engraçado. Dexter Spalman, eu, como é fácil ler, quem sabe ler, quem não é analfabeto. Sério, você vai voltar a andar. Ah, bem. É, e depois eu quebro ela de volta. Vou precisar fazer um curso de pilotagem extrema. Rapaziada, isso é uma coisa que eu fiz questão de ler essa pergunta que eu tava lendo aqui. Porque é muito perigoso, mano. Muita gente nunca dirige um carro dessa força. Não é um carro extremamente forte e tal, mas é um carro bem forte e incomum de se dirigir. Então, ele atiça você a acelerar mais, ele pede pra você acelerar mais. Aqueles pipocos na troca de marcha, o ronco, o torque, tudo. Até mesmo a instabilidade do carro numa estrada faz você querer acelerar mais. Então, se você for o ganhador, pelo amor de Deus, mano, toma cuidado. Pra não ficar ou um aleijadinho igual eu, ou não ficar com a cara amassada igual a dele. Ou até mesmo morrer. Próxima pergunta aqui do Gustavo Amarante. Ralo de motoboy, tiro 2 a 3 car por mês. Consigo manter o jeton ou o SI? Vamos lá, rapaziada. A gente volta até o que a gente falou agora há pouco, tá? Isso é muito relativo. Se você for um cara extremamente cuidadoso, não fizer upgrade de performance, andar com o pé bem leve. O carro não vai quebrar nunca. E aí vai ser fácil. Como é um carro preparado, no meu caso, ele precisa de um cuidado maior. Você precisa estar sempre olhando como é que tá filtro, óleo, se tá tudo bonitinho, se tá tudo limpo, se tá tudo passando certinho. Você precisa dar uma olhadinha, tem que fazer a descarbonização, tem um monte de coisinha. Se você pegar o carro e não conseguir, se tiver certeza, por exemplo, ah, entra 2, 3 car livre e eu posso gastar no carro e for sua opção, beleza, tranquilo. Isso aqui é um joelhinho antetraplético. Beleza, tranquilo. Agora, se você, por exemplo, tem uma casa igual eu. Eu tenho a minha casa, que eu tenho que bancar a casa. Eu preciso bancar o carro, eu preciso bancar um SI. Então, envolve outras coisas, tá? Agora, como eu disse, se você pega esse dinheiro e você tem livre pra fazer o que você quiser, eu, Dub, ainda assim não compraria. Iria investir esse dinheiro pra você ganhar mais dinheiro depois. Pra você conseguir montar o negócio seu e etc. Não gasta dinheiro com o carro agora. Vai chegar a sua hora e você vai conseguir seu carro. Ou até mesmo, Deus pode surpreender, entregar o meu carro de graça pra você. Bom, a pergunta aqui do mano Fábio, underline19777, arroba hotmail, enfim. Tem que buscar a máquina Red e recebe ainda uma recepção do Dub e sai pilotando de São Paulo? Sim, mano. Se você for ganhador e quiser vir buscar o carro aqui, pode vir à vontade. A gente vai te receber. Te recebo na minha casa, te mostro tudo. A gente dá um rolê no carro. Eu posso eu dirigir pra você ver como que é. A gente dá um rolê com você dirigindo. Eu te dou umas dicas. Te mostro os rolês que tem aqui em São Paulo, da Avenida Europa, de Postinho, de Pacaembu, tudo mais. A gente ainda grava um vídeo top e você volta pra casa bem motorizado. Eu vou dar uma lida agora, rapaziada, alguns que eu selecionei, tá? E a gente começa aqui pelo João Correia Fontes. Vai de 0 a 100 em quantos segundos? Rapaziada, eu nunca fiz por causa da adaptação do Jetta. O Jetta é adaptado, então eu não consigo fazer o 0 a 100 em real do carro. Comigo dirigindo, ele faz 8 segundos. O que é alto ainda pro Jetta, da potência dele, com pneu bom, com suspa e tal. Pelo que eu entendo, pelo que eu já fiz de testes, pelo que eu já andei em carro e eu já participo disso há muito tempo, essa questão de arrancada, eu acredito que o Jetta faça entre a casa dos 6,5 a 7 segundos no 0 a 100. Então a gente tá falando aí... Mas arredondando, 6,7, 6,8 é o que eu acredito que faria. Fechou? Eu já fiz de 20. É porque você é horrível dirigindo. Rapaziada, até pra não ficar chato, eu vou lendo e respondendo, lendo e me respondendo pra ficar perguntas rápidas, tá? Vamos lá, por que não baixar mais? Pergunta do Breno, underline 6780. Ô Breno, precisa andar com o carro, cara. E aqui em São Paulo não dá pra baixar mais, a não ser que eu coloque suspensão a arco. O carro já anda bem no limite, então nesse nível ficou muito bom e principalmente pra quem acelera. Quem acelera não dá pra deixar o carro muito baixo, senão você não vai conseguir controlar o carro. Rafael.delfino.756 Que combustível o Jetta usa? O Jetta usa combustível normal, gasolina de posto, tá? A gente não passei pra etanol, também não fiz mapa pra pódio. O carro anda com gasolina de posto comum. Philippe, underline Henrique. Mostra o Sub, que é o Subwoofer que a gente comprou pra colocar no Jetta. Saiu o vídeo antes de ontem, se não me engano. Rapaziada, aí você tem que ir lá assistir que lá tem o vídeo, sai tudo bonitinho, explicando. E sim, a gente comprou um negócio sabendo que vai entregar o carro de graça pra alguém, compramos algo novo. Porque eu queria entregar com um somzinho mais legal, não há dinheiro que paga pra minha felicidade. É fácil fazer o seguro e a transferência do Jetta? Sim, rapaziada. O Jetta, a parte de seguro, aqui pelo menos em São Paulo, não se faz, nem uma seguradora, faz de carro rebaixado. E nem de carro com performance. As asseguradoras fazem. Tem a MyAutoProtege, entre outras aí que tem no mercado. Inclusive, o Alê 7008 sempre indica uma lá. Se você quiser saber, vai lá no canal dele que tem até os cupons de desconto e você consegue. Agora a parte de transferência é normal, porque o carro tá 100% legalizado. Então não vai ter dor de cabeça nenhuma. Bruno Nellines, o Nino. A nave está em qual stage? Eu não gosto muito desses negócios de stage. Eu uso porque é muito público, a galera entende muito fácil. Mas eu, Dub, não gosto. E a gente tá falando que o carro, na concepção normal, é stage 2. Só que stage 2 do Jetta não tem remap de câmbio. Meu carro tem, enfim. Mas tem downpipe, meu carro não tem. Tem que ficar direto, né, por causa do difusor. Enfim, né, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Max Krajelski. Esse é difícil também, hein? Qual a média de consumo que meu carro faz? No caso, ele tá fazendo uma brincadeira de que o carro vai ser pra ele. O Jetta, na minha mão, faz em torno de 9 a 10 na cidade. A média dele na cidade. Com o piloto automático, andando de sexta marcha, 60 por hora, bonitinho. Se pegar marginal, que é retão, não tem trânsito, é tudo de boa. Ele já chegou a fazer 16, 17, até 18 km por litro. Só nesse trecho, que é perfeito, né? Mas na vida real mesmo, o carro faz entre 9 a 10, se você andar super de boa. Se acelerar, pode jogar 6 km por litro. Agora, na estrada, eu também já consegui fazer 16 km por litro, indo visitar a Torque Work, a nossa patrocinadora. Também já consegui fazer 8,5 km, acelerando bastante. Então, vai muito do de vocês. Agora vocês têm a informação da média do carro. Bom, rapaziada, e é isso. Comenta lá embaixo o que você acha desse Jetta. Se você acha que você vai ganhar. Se você acha que tem coisa que melhorar. E uma dúvida. Se você ganhar o Jetta, o que você faria com ele? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um beijo nos tetras e até amanhã. É nóis.